Quer, Bruno, ser o técnico do time, hein, Bruno? Cara, treinador não, porque eu não tenho competência pra isso, mas gestor, eu te garanto que se fosse me vendido nos mesmos modos do Ronaldo Fenômeno, sem colocar um centavo na SAF, eu te garanto que um trabalho um pouco melhor que esse que ele tá fazendo e eu faria, não é me gabando não, porque o trabalho da SAF é medíocre, chegando no ponto de mediocridade. Uma SAF medíocre, com profissionais medíocres no futebol. Na parte financeira, eu não tenho o que discutir. É o time medíocre, que é uma folha baixa. Time medíocre, essa que é a verdade, entendeu? Agora, na parte futebolística, nós temos um gestor, que é ex-treinador, que rechaçou um convite quando o time mais precisou. E ele se chama Paulo Otuori lá. O Otuori, o Bruno, eu vou ser advogado do diabo aqui agora, véi. Se bem que eles me mandaram ir pro inferno hoje, mas eu não vou não, tá? Você ia falar. É, eu vou ser advogado do diabo aqui agora. Eu vou ser advogado do nosso chão. O Paulo Otuori, ele não é bobo. Por quê? Se ele pega essa bruxa aí, que é o Cruzeiro hoje, e o Cruzeiro não tem força pra reagir, como ele tem mostrado que ele não tá tendo força pra reagir, ele vai perder dois empregos. Ele, é claro, se ele cobrir ali, ele vai ser o técnico, mas você acha que no final desses três meses, se o Cruzeiro não reage, você acha que ele vai continuar sendo o diretor técnico? É claro que não. Ô, Tony, mas a gente fala, a vida, a vida, queira todo mundo, sim ou não, ela é feita de desafios, cara. Se você sabe dirigir um carro, e na hora que a gente mais precisa, você não vai dirigir porque você é um supervisor, você não é mais um... Cara, esse cara não serve pra estar no Cruzeiro. Esse cara não tem o sentimento do que é Cruzeiro. Ele foi treinador a vida inteira. A vida inteira. Na hora que o Cruzeiro mais precisa dele, pra ele usar o seu serviço como treinador, ele vai e foge do pau, ele vai e foge da responsabilidade, isso pra mim é atestado de incompetência. Eu até usei hoje, no nosso grupo lá, um exemplo. Por exemplo, se eu tenho um motorista na minha empresa, que ele vira gerente. Aí o meu motorista, que era no lugar dele, falta. E eu peço ele pra dirigir e falo assim, não, agora eu sou gerente. Esses caras pra mim não servem, cara. Esse pra mim é um atestado de incompetência, um atestado de como a safra é gerida no Cruzeiro. Com pessoas arrogantes, com pessoas incompetentes, eles não falam, eles não falam com o torcedor, tá? Eles não vêm aí e trazem as verdades pro torcedor. E nós temos ali um bando, um bando de come e bebe, essa que é a grande verdade. Cruzeiro tem um bando de come e bebe que ganha acima dos 100 mil, que não fazem nada em prol do Cruzeiro. Porque não são cruzeirenses, são corintianos, são flamenguistas, são qualquer coisa menos cruzeirense. Menos cruzeirense. Então vocês não esperem nada desse SAF, futebolisticamente falando. Eu não falo nem na questão, ah, Bruno, mas os caras lá conseguiram desconto, tudo bem, cara, beleza. Mas vocês têm que entender que a matriz principal do Cruzeiro hoje chama-se futebol. Futebol de base, futebol profissional e futebol ali que seja feminino. A matriz se chama-se futebol. Entendeu? O Cruzeiro não tem outro outsider que não seja futebol. Então, tem como lição pra todo mundo, tá? Como o Cruzeiro é gerido, como as coisas do Cruzeiro são feitas. Essa é a minha última palavra pra vocês. O Cruzeiro é gerido, E a minha última palavra pra vocês.